Sejam bem-vindos ao Bulldog Nerd! Hoje foi lançado o jogo indie To Live, então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo, fica ligado aí! O desenvolvedor desse jogo é o Freak Creation do Equador, e demorou uns seis anos para fazer esse jogo, né? Então ele tá bem aguardado. É um jogo de plataforma, ele tem alguns elementos de ação e leve RPG, mas algo muito leve, e ele traz aqui uma temática um pouco mais séria, né? É um garoto que ele sofre com problemas maníaco-depressivos, é uma temática bem forte para esse tipo de jogo de plataforma. Eu acho interessante trazer esse assunto de saúde mental, porque é um assunto a ser discutido, né? Então a gurizada que tá jogando o jogo, daqui a pouco se identifica com o personagem, é importante saber o momento de pedir ajuda, né? Então realmente esse enredo é bem forte, em alguns momentos ele mostra o personagem cansado, justamente pela maneira como ele enxerga as coisas, né? Então ele enxerga o mundo de uma maneira bem cinzenta, né? É, por ter sido um jogo que os desenvolvedores trabalharam durante seis anos, e foi um jogo que foi levado também para algumas feiras de games, a gente tava bem curioso, né, para ver qual seria o resultado final. Então vamos conferir aqui o gameplay desse jogo, e no final do vídeo a gente vai dar as notas, então fica ligado aí! Então vamos lá, pessoal, vamos para o jogo To Live! Partiu! Um jogo que é da Freaky Creations, né? Um jogo com uma temática um pouco mais adulta e um assunto delicado, né? Quando envolve saúde mental é sempre delicado, né? Exatamente! Então, conferir o visual do jogo, os detalhes, a música... Tudo aqui foi feito pela equipe da Freaky Creations nesses seis anos de desenvolvimento, né? Na porta! É tudo pintado à mão e com uma ideia para nos passar um visual um pouquinho perturbador, assim, para a gente ter um pouquinho da noção de como é que é a perspectiva desse garoto com relação à vida, ao mundo dele, né? E ele é um menino com características maníaco-depressivas, né? Então, vamos ver o que a história mostra. Capítulo 1, intoxicação. Então a animação está caprichada, né? É, está bonita, o traço está bem bonito. Olha o dedo! A cara está péssima, né? Deve estar na fase depressiva. Está no ensofado aí. Está com uma aparência de despenteado, a roupa meio amarrotada. É, até pelas cores mais pastéis, assim, é para passar um clima um pouco para baixo, né? Os ombros meio carinhos e alguns momentos. A chazinha que ele tomou, eu não sei não, né? Ah, a porta mágica dele, ó. Ah, vai ele. Vai entrando no mundo aí da loucura. Mergulhando no sonho. Pô, ele falou, né? Era o último sonho psicodélico antes de tocar o plano dele adiante. Ah, estou com... Uma proteção aqui, ó. Acho que é para testar, né? A jogabilidade. Nossa! Uma chuvinha de... Sei lá o que é. Mudei de cor com esse monte de coisa. Ah, vamos entrar aqui na portinha, né? Fazer que a música dá um clima bem legal. Aqui a gente apertou o botão e acionou ali a abertura desse portão. Passou. E a porta? Esse é o nosso final da fase, né? Legal, são pás escurtas até agora. Bem tranquilo. Ganhou o beijo da fadinha. Beijo. Que beijo, hein? Opa! Essa fadinha aí... Esquentou aí um momento. Essa fadinha aí, ó. Ó. Tu vê que ele não tem nem muita energia, né? Ele vai se arrastando para a cama. Agora, onde é que estão os pais desse menino? A luz de velas, né? Para ser bem horrível. Sol na caixa, DJ. É um assunto bem sério. A gente vê aqui dentro de um jogo, mas é um assunto bem sério mesmo. Vamos olhar aqui. Tá olhando para cima. Olha que perspectiva horrorosa da cidade. Mas a ambientação está bem interessante, né? Com as luzes ali da cidade, mas tem um clima meio de esgoto, distopia, esses vapores saindo, neon. Bem desagradável, né? É. Mas pode ser uma cidade normal. Isso é só a perspectiva do garoto mesmo, que é negativa. A maneira como ele enxerga as coisas. Tá, legal. Vamos aqui no portão de origem. Legal. É aqui mesmo. Mas é um clima bem sombrio aqui no início. Vamos ver se tem uma história feliz, pelo menos depois. Que te agarra na porta, né? Ele não vê muita perspectiva, né? E se alguém aí que está assistindo esse vídeo, está se identificando com esse guri, pede ajuda aí dos teus pais, de alguém que tu confia. Procura um psicólogo para te ajudar. É, porque isso é bem sério mesmo. Tem que ter todo o apoio possível, né? E tudo pode melhorar, né? Tem que confiar aí. Legal. Aqui abre um caminho para baixo, ó. E ali indica rara. E é aqui mesmo que a gente vai. Abrir o portal e entrar. Que doideira, né? Aqui tem o nosso, como se fosse um hub de mundos. Como se fosse o mapa do Mario, só que não é com o Mario e não é um mapa, né? Ou seja, então não tem nada a ver. Tá, chegamos. Hold the door! Hold the door! Hold the door! Hold the door! Até o pulo, olha a camiseta dele como voa. Legal. Eu achei, assim, os gráficos bem bonitinhos, né? É uma atenção aos detalhes. Olha ele respirando, ó. Tudo, ó. Cada movimento, tudo desenhado à mão. Aqui tá no capricho. Pegar um impulso. Pular, certo. Agora. As plataformas inés. Aham. Aí. Legal. Encontramos o templo Hara. Aqui a jogabilidade tá completamente travada. Se a ideia era dar uma sensação de que as energias dele tinham sido sugadas, eu acho que deu bem, né? Mas a jogabilidade... Até as minhas também estão sugadas com isso aí. É. Ele tá exausto. Era isso mesmo. A gente segura o X pra levitar. Agora cai na caixinha. E aí quando a gente solta o X a gente cai. Cai nessa caixinha roxa. Legal. Ficou com a cara boa agora. Boa mais ou menos, né? Olha, tem um contador ali. Acho que é a nossa energia. Ixi, bateu e morreu. Aqui a gente voa. Põe onde é que diz as vidas. Ah, não é pra perder vida, não. Ó. Não pode tocar em nada. Tocou em alguma coisa e morreu. Agora tá um pouco estranho aqui, ó. Aqui, ó. Epsicodélico. Cuidado aí, ó. Já tá diferente, ó. Eita. Já era. Uhum. Tá. Vai ter que ficar nesse recuo, hein. Pode tocar em nada. Uhum. Pronto. Pronto. Carinha do horror aqui. Pra cima. Pra cima, né? Pode tocar em nada. Fechou. Aqui é o mestre da porta voadora. Match, ó. Pegar impulso. R2. É tu e o Roder. XZ... Ô, aí, ó. O jogo nos enganando. Peguei impulso pra morte. Tá. Ó, aí tem um turbo. Comanda aí. Pega o turbo. Aí, ó. Pega o turbo. Uhum. Ó, o jogo fica trolando, né? Achei que ia ser esmagado. Vamos nessa. Descer. Pelo prédio. Já vi ali do outro lado que negócio que nos espera aí. Uhum. Tá. Não, não, vai, vai. Sabe? Ó. Ó, as caixas com explosiva. Uhum. The Master. Tá. Vamos subir. Até azul primeiro, né? Pegamos azul. Tem mais essas aqui. Fechou. Tá, a gente cai aqui. Esperar ele passar. Não. Pegamos no nosso bloco. Olha aí. Vou pegar aqui. E aí? Vai, 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 vai. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Olha aí, é muita habilidade. Uhum. Tá. Vamos lá, que nós temos que fazer a porta voadora passar pela mecânica destruidora. Se tu parar pra pensar esse menino pendurado nessa porta, tá meio ridículo um pouco. Não dá pra pensar muito, não. Vamos, filho. Uia. Ha, ha, ha. Vamos ver agora se é bom mesmo. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Ah, muito bom. Então vamos pras notas do jogo. O enredo, ele é bem interessante, né? Ele conta a história, então, desse menino com características maníaco-depressivas. Ele mostra em alguns momentos, né, essa característica. Talvez em alguns momentos ele seja um pouco óbvio ao contar essa história, né? Poderia ter aprofundado talvez um pouco mais em alguns momentos. Acho que sim, assim, e contar talvez de uma maneira um pouco mais sutil, enfim. Acho interessante quando ele mostra o menino despenteado, uma aparência mais suja, triste, toda hora se jogando na cama. Realmente ele mostra bem as características do que ele quer contar. Então ele poderia realmente aprofundar um pouco mais, contar mais detalhes e de uma forma mais sutil. É, eu gostei um pouco da maneira como eles lidaram, que é quando a gente entra na fase e vai realmente jogar, é porque a gente tá mergulhando um pouco nos pensamentos do garoto, né? A gente tá junto com ele, fugindo um pouco daquele mundo real, que pra ele não é tão agradável, né? Então, pelo menos esse jogo que os desenvolvedores fizeram, eu achei interessante. Por isso, a nossa nota pra enredo é 3. É, a jogabilidade era uma das partes que a gente tava curioso pra saber como é que funcionaria, né? Porque a gente viu algumas entrevistas com os desenvolvedores da Freak Creations, e ali eles já adiantavam um pouco que a mecânica seria de que a gente controla o garoto e ele fica pendurado na porta imaginária dele, né? É uma porta mágica voadora, e a gente sempre segura um botão, que aqui no caso do Playstation 4 é o X, e sempre que a gente segura ele flutua. Só que tem sempre uma força da gravidade puxando o garoto pra baixo. Então, basicamente, é uma mecânica simples que a gente usa um botão durante as fases, né? É bem interessante realmente essa parte, que a porta tem que ficar desviando dos caminhos, né? Essa parte é bem interessante. Só que realmente fora desse mundo do pensamento, no mundo real, a jogabilidade é um pouco chata, né? É, ele fica bem travado, assim, acho que até pra refletir um pouco a experiência do garoto no mundo real, que é bem travada e que é bem desagradável mesmo, acho que talvez tenha sido uma opção dos desenvolvedores de criar uma jogabilidade que também reflita isso e seja um pouco desagradável, né? Ele fica bem travado, o garoto ele se movimenta de maneira lenta, assim, até quando a gente tem que pular ou alguma coisa assim. Bem sugado, né? É, tudo muito travado, assim, então talvez isso tenha sido uma opção pra trazer um pouco a narrativa pra jogabilidade, mas acaba sendo uma experiência não tão agradável. Então eu acho que a jogabilidade acaba, infelizmente, sendo afetada por isso também, né? É porque num primeiro contato com essa parte, que ele é mais sugado, que ele fica se arrastando, assim, é super interessante. Só que depois de um, dois minutos, tu diz, bom, vamos lá, então anda mais rápido, mais rápido, e o menino não corre. Então começa a ficar um pouco cansativo à medida que tu vai jogando o jogo, né? É, a gente fica louco pra ir pras fases mesmo e sair daquela parte do mundo real. Então a nossa nota pra jogabilidade é dois. Os gráficos tão uma gracinha, assim, o perfil de desenho, aliás, ele foi todo desenhado à mão, né? É, foi um trabalho de seis anos, a gente realmente imagina qual foi o trabalho dos desenvolvedores e dos artistas aqui pra desenvolver um jogo todo feito à mão, como boa parte dos jogos indie premiados realmente são, e aqui os gráficos realmente são um destaque do jogo, né? São bem bonitinhos, assim, o traçado é super bacana. Acho que eles usam, assim, em alguns momentos essas cores mais apagadas, principalmente na cidade, pra mostrar a maneira como o menino enxerga o mundo, que é cinzento, né? É, a cidade é ameaçadora, ela faz umas curvas, assim, quando o garoto olha pra cima, e isso tá bem refletido aqui nos gráficos. E no pensamento dele, quando ele entra naquela loucura ali da porta, daí tu já vê uns gráficos voltados mais pra umas cores bem fortes, né? Pra uns giros de cores e tudo, então fica bem maluco, assim. É, até explica um pouco o porquê do garoto quer fugir do mundo real e ir pra esse mundo imaginário dele. Realmente é mais agradável e na concepção dele é muito mais interessante essa fuga, né? Esse escape. Então, pela beleza do trabalho artístico, né, e pelo reconhecimento desse trabalho, que eu acho que foi muito exaustivo ao longo desses seis anos, a nossa nota pra gráficos é 4. É, o som e a trilha sonora também é uma parte do jogo que se destaca aqui, né? Uma parte da equipe da Free Creations ficou dedicada pra criação da trilha sonora, e isso acaba resultando numa trilha sonora bem fluida, assim. A gente sente que a trilha sonora, em muitos momentos, acompanha a jogabilidade, porque o personagem vai movimentando aquela porta ao longo das fases, e a trilha parece que tá pulsando junto com o jogador, de alguma forma tá abraçando o jogador, né? Então, isso tá bem feito. As músicas não são, assim, memoráveis, mas elas estão competentes aqui no jogo, né? Então, a nossa nota pra trilha sonora e som é 3. A parte que ficou a desejar realmente foi a diversão, né? Num primeiro momento, tudo parece bem bacana, assim. A gente gosta dos gráficos, a gente gosta da trilha, a gente começa a jogar, mas realmente começa a ficar um pouco repetitivo e arrastado. Então, toda parte que a gente imaginava, assim, de, nas fases, ter mais diversão, de ficar empolgado, acaba em algum momento ficando maçante, né? É, a promessa até dos desenvolvedores, durante o processo de desenvolvimento do jogo, é que realmente haveria uma mecânica inovadora a cada mundo diferente, a cada fase diferente, mas a gente acaba vendo que tem alguns padrões de repetição e a experiência acaba sendo um pouco parecida em cada mundo, né? A gente tem diferenças de visual e um pouco de mecânicas pra conclusão de cada fase, mas no final das contas a gente tá usando aquela mesma mecânica de flutuar com a porta, de a gravidade nos puxar e a gente tendo que desviar pra não bater em nada no caminho, né? Então, por esse motivo, a nossa nota pra diversão é 2. É, sempre bom lembrar que esse é um jogo indie, né? Esse não é um jogo que acaba competindo com os Tribal Ways, então a nossa própria avaliação também leva isso em consideração, né? Outro ponto que é muito importante a gente mencionar aqui é que o orçamento que esse estúdio tem pra desenvolver esse jogo é muito diferente de outros estúdios enormes, né? Então, realmente, a gente tem que levar isso em consideração nas nossas notas. É, todo o nosso respeito também ao trabalho que eles tiveram nesse período. E outro ponto importante aqui também é o preço que o jogo tá sendo vendido, né? Muito diferente dos Tribal Ways. Então, realmente, se a gente for parar pra pensar, o valor desse jogo é muito mais em conta do que outros jogos, né? Então, considerando o tempo de desenvolvimento do jogo e o mercado indie mesmo, a gente entende que a nota final pro jogo To Live é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda ou tem alguma coisa pra nos dizer, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!